Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você aqui se inscrever nesse canal para poder nós alcançarmos aí 500 inscritos. Já estou próximo da metade, acredito. Então, me ajuda aí e se inscreve para nós formarmos aí uma grande comunidade de traders, tá bom? Que opera o dólar e opera fluxo de ordens também. Eu vou voltar com mais aulas aqui técnicas para vocês. Eu vou fazer uma nova playlist, o mercado mudou muito desde a última playlist que eu fiz. Então, está muito mais volátil, já está entrando mais absorção e o mercado está bem dinâmico. Então, eu vou fazer uma nova playlist aqui para ajudar a galera a entender mais sobre o fluxo de ordens, tá certo? Toda segunda e quarta-feira eu vou operar, voltar a operar ao vivo aqui. E você se inscrevendo no canal, ativando aquele sino lá, você vai receber as notificações aí. Vai conseguir me acompanhar pelo menos uma hora, toda manhã da segunda e quarta-feira, né? Sobre o mercado financeiro, sobre o dólar futuro. Mas vamos lá. Índice ou dólar para fazer day trade? O que é melhor? Antes de tudo, você tem que entender que cada ativo tem a sua particularidade. E as pessoas não querem entender. Fica já operando o índice, outra hora quer operar dólar, aí ele perde no dólar. Não, o dólar é alavancado. Eu vou para o mini índice que é mais tranquilo. Vai para o mini índice, faz médio para trás, quebra a continha, aí volta para o dólar. Porque ele vê algum trader fazendo uma boleta grande ali na internet, aí ele quer voltar para o dólar. Não faça isso, meu querido. Você tem que focar em um ativo. Você tem que ser especialista em alguma coisa. Eu fiquei pulando de galho em galho uns seis meses. Então, quando eu decidi estudar fluxo de ordens, eu vi o quanto o dólar é mais técnico. Não que o índice não funcione, mas ele é mais técnico. Quando eu digo mais técnico, é porque no índice, o cara que compra índice, ele pode sair por outras pontas. Ele pode zerar em ações, por exemplo. Você não vai ver a venda, às vezes, daquele cara que comprou no índice lá nos 100 mil pontos. E ele vai zerar mil pontos acima. E você fica esperando, e o cara não zera, fica carregado ali. E você não consegue ver essa dinâmica das ordens. Tão clara quanto você vê no dólar futuro. Você vê o cara comprar nos 5, 410, nos 5, 415, 15, 417, ali 5, 7 pontos para cima. Você vê o cara já desolvando ali, soltando os contratos. Então, é questão técnica, né? Dólar não tem tanta saída como ter um índice. Mas cada ativo tem a sua particularidade. Pelo índice, eu vejo as pessoas operando mais pela análise gráfica, tá? Dólar, eu já vejo as pessoas operando mais pela leitura de fluxo de ordens. Devido à técnica, às absorções, que fica muito clara. Exaustão no dólar também fica muito clara. Então, é particularidade. E tem ainda o perfil interno de cada pessoa. Perfil particular de cada trader. Tem trader que gosta de pegar muitos pontos. No dólar é difícil, né? O dólar é mais travado, ele anda de um ponto, gera movimenta origem baseada em frequência. Então, a frequência agora é de 15, 10 pontos. Então, a cada 10, 15 pontos ele vai demorar muito a saída de lá. Fica aqui abrigando, muita absorção. O índice, ele anda 500 pontos toda hora. 300, 400, 500 pontos. Então, isso é muito ponto, né? Para quem opera índice. Então, quem tem esse perfil de alongar, de maneirar a mão, entrar com menos lote e alongar mais, vai preferir sempre operar índice. Quem prefere pegar scalper, gosta de operar o dólar. Eu opero, não é o scalper, né? Que tem scalper que pega meio ponto a um ponto, num dólar que está andando 15 pontos, de um ponto a outro, e acha que isso é fazer scalper. Scalper, galera, é baseado na frequência. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a frequência está de 5,5 pontos. Se eu ficar pegando dois pontos toda hora, o stop é quanto? 5, 6 pontos. Então, a conta não vai fechar. E o nosso operacional é, no mínimo, um para um. Numa absorção, se eu tenho um stop de 3 pontos, eu não posso ter um alvo de 1,5 ponto. Eu tenho que ter um alvo de 3, 6,9 pontos. Eu tenho que ter sempre 1, 2, 3 para 1 de loss. Vocês entenderam isso aí? Se você não entendeu, comenta que eu vou fazer um vídeo exatamente só sobre payoff e sobre risco retorno. Tá certo? Então, não existe o certo para fazer day trade. Você é quem vai sentir o mercado. Se você quiser acompanhar dólar futuro, é aqui comigo. Você vai entender. Eu vou te ensinar a fazer as operações, os pontos de entrada, onde você deve estopar. O fluxo de ordens te ajuda muito. Por que eu opero o dólar? Porque o fluxo dá muito certo e ele me mostra stops mais curto. Eu consigo ver absorções e exaustões muito claras. Isso me dá um stop de 3, 4 pontos nessa volatilidade que está o dólar. Então, risco retorno muito bom acontece diariamente no dólar futuro. Não estou puxando a sardinha, mas é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Nunca vou chegar aqui para falar que tal ativo não funciona. Pelo contrário, já operei até Petrobras. Quem opera fluxo de ordens opera qualquer mercado. Aqui e acolá eu opero Petrobras só para sentir ali, bem pequenininho, só para sentir o fluxo, para não ficar tão por fora do ativo. Mas é isso que você precisa entender. Você precisa sentir o mercado. Na verdade, você precisa entender o ativo que você opera. Quando eu parei de ficar pulando de galho em galho, eu me especializei em dólar. Eu fui estudar todos os tipos de dólar. Eu fui entender o que é Petax. Eu fui entender de fato o que significa ajuste das posições que acontecem ali por volta das 16 horas. Eu fui entender tudo isso. Todo o parâmetro de dólar futuro. Eu fui entender quais são as correlações que acontecem com o dólar. Fui entender através do dólar. Eu conheci o DI, que são juros futuros. Entendi a correlação entre os dois. Hoje eu entendo quando o dólar sobe demais ou cai demais, quando ele perde a correlação, quando ele sai da técnica. Tudo isso eu consigo entender pelo tempo que eu tenho de tela, tempo de dedicação no único ativo. Se eu estivesse estudando 3, 4 ativos, eu não estaria razoável em nenhum. Então, eu me saio muito bem dólar futuro. Eu já venho alguns dias, inclusive, sem tomar loss justamente porque loss do diário. Durante o dia a gente já perde algumas operações, claro, faz parte. Mas, justamente, operando muita a técnica. Outro ponto importante também. Diminua as operações. No início é bom fazer muito trade, sim. Mas depois que você está técnico, deixa de fazer trade bobo e faz só os trades mais assistivos, os trades mais lógicos. Isso você vai desenvolver com o tempo no mercado financeiro. E era sobre isso que eu queria falar com vocês. Não existe ativo bom para fazer day trade. Você tem que ser bom em um ativo. Isso você tem que ser. Entender como que ele funciona. O que faz ele mexer. Qual o tipo de notícia que mais causa volatilidade. Quais são os horários que ele funciona em lateralização. Quais são os horários que ele anda muito. É isso que você precisa entender. E dentro dessa janela você se especializar em um pedaço do mercado. Uma hora, uma hora e meia, duas horas. No máximo três horas você se especializar em uma janela desse mercado e saber o que ele faz todos os dias ali. Quando ele está técnico, quando ele está trabalhando normalmente. É isso que você precisa saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha, manda para a galera. Comenta aqui embaixo sobre sugestões de vídeo. que eu faço os vídeos para vocês aqui gravando tela. Vou colocar outro vídeo depois gravando a tela e mostrando técnicas operacionais, setups e como fazer. Principalmente as principais estratégias de tempo e vídeo. Tamo junto aí. Clica no gostei. E é isso aí galera. Até a próxima.